Lucas 15, a partir do versículo 1-0 Continuou. Certo com ele tinha dois filhos. O mais justo dele, Deus, disse ao Pai. Pai, dada a parte dos bens, ele cabe. E ele se repartiu dos avelhos. Passando um dia, os filhos mais doidos, lutando no queim de quem tinha, seu, partiu para uma terra distante. E lá que se movou com os seus bens, vivendo absolutamente. Depois de ter construído o mundo, sobreviveu naquele país, andou de fogo. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e serviu os santos daquela terra e escutou-lhe aos bens, a guardar corpos. E ele passava a ele a guardar as caras famosas que os bens comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, Caio disse e disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm bom ou fartura? E eu aqui, como de novo, levantando-lhe e perguntei ao meu pai. Pai, peguei com o céu diante de ti. Já no seu dia, seja chamado teu filho. Trata-me com os meus trabalhadores. E levantamos, foi para seu pai, e virei ainda de longe quando seu pai conversou. E quando descender, ele correndo abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, peguei com o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus santos, Trazei depressa aos seus santos, Trazei depressa ao meu amor vestido. Põe um anel no dedo e salários nos pés. Trazei também, matai, morri e servado. Tomamos e regozijamos. Por que este filho estava louco e reviveram? Estavam perdidos e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estiveram no campo. E quando voltaram, ao próximo aço de casa, Ouviam duas e feias graças. Chamou os fiados e perguntou o que era aquilo. E ele falou. Veio que o irmão e teu pai não mataram no reino, Sebá, porque o recuperou com saúde. E ele se tornou e não queria entrar. Saí que, porém, o pai procurava como se guiava. Mas ele respondeu-se ao pai. Há tanto tempo que o discípulo Se jamais se transgredir uma hora em dor. E nunca deste o capítulo Para seguir a regração dos meus amigos. Vindo por este teu filho que respeitou os teus bens Com as mereces, tu mandaste um atalho Para ele no rio Sebá. Ele respondeu. Um pai. Meu filho. Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é meu. Entretanto, era preciso ter 200 de alas Que você recarça-nos. Porque este teu irmão estava bom e já viveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Pai, lhe dito. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Lhe pedimos, Pai, que jantamos aos nossos corações Que possamos entender e compreender A vontade do querer do Senhor nas nossas vidas. Fabuloso, Pai. Que esta palavra possa transformar os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 presença de Deus, não adianta você desportar de quem é isso, de quem é aquilo, de quem merece, você deve entrar na presença de Deus, em vez de você ficar na janela observando o mundo, olha para dentro de você e entenda que as maiores tentações estão dentro de você, não está lá, às vezes nós colocamos a culpa no sexo oposto, no dinheiro e muitas coisas, nós esquecemos do problema, está dentro de nós, a gente acha que o problema está lá, mas na verdade o problema está dentro de você, isso que precisa ser tratado, e aqui em Lucas 15, Jesus vai tratar um assunto aqui, se você ver no contexto de Lucas 15, Jesus estava diante de pessoas pecadoras, de pessoas que não eram assim os olhos humanos aptos de ter contato com Jesus, em que publicamos pecadores e merecises, e nesse contexto eu creio que Jesus aqui quer mostrar para as pessoas, quando Ele recebe pecadores, Ele quer mostrar esse contexto, um patamar igual, entre todos os homens, e por incrível que pareça, Ele sinta aqui, nessa história, essa parábola, de dois irmãos, dois irmãos que tinham um pai, que viviam dentro da mesma casa, e que os dois filhos não estavam satisfeitos, com o tipo de vida que levaram, eles próprios, o mais novo, Ele resolveu tomar coragem, e diz, olha pai, eu vou, agora tem alguma coisa que me atrair, mas tu acha que esse negócio é muito monótono, né, eu posso entender que o pai tem que conversar com o meu irmão e está na minha mente, mas eu tenho que conversar com o meu filho, nós temos o nosso parceiro de mim, temos os nossos recursos, e não te falta nada, eu fico com essas pessoas que não são da igreja dessa forma, e são satisfeitos, porque alguém prospera, alguém tem isso, alguém tem aquilo, e não acontece nada, as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas falam mal aos outros, as pessoas são até adeus, que eles têm dinheiro, eles têm tudo, porque você nunca olha para você e diz, olha, eu sou filho do Senhor dos Exércitos, eu sou filho contínuo de Deus, eu sou aqui apenas o embaixador de Cristo, eu tenho uma riqueza espiritual, eu tenho morada no céu, não, mas muitas vezes as pessoas começam a fazer como esse filho mais doido, ele começou a me ser maior, e diz, olha, lá é um lugar muito bom, lá tem alguma coisa dentro da vida, e eu pensava, com esse dinheiro que meu pai não vai me dar, e eu vou continuar esse dinheiro, e vou aproveitar a vida, é só que eu vou aproveitar, por que eu não posso aproveitar? Se o povo pular banho aí, eu vejo que o dinheiro que você toma no mundo nunca acaba, o dinheiro não te briga, repara só para você ter ideia, os caras se tornam milionários, os caras ficam ricos, poxa, sabe quem é o meu capó? Vai ser o dinheiro que eu começar a dar negócio, vou ter as mulheres que eu quero, vou ter tudo, vou ter a minha cidade, vou ter, vou ter tudo, papai, então eu pergunto aí, eu vou agora, eu vou ter o dinheiro que eu estou querendo, eu vou ter o dinheiro, ele olha, ele parte da perestra, e ele chega lá, e começa a achar que, só porque o dia que você não se multiplica, ele acha o dinheiro multiplicado, e começa a gastar com os seus bens, com as alegreses, almoçando, aproveitando a vida, como se diz, e achando um negócio não é falso, eu estou entendendo que ele achava que ele estava na casa do pai dele, mas ele estava na terra muito longe, eu creio que ele podia aproveitar, fazer o que queria, né, com muitas pessoas, e às vezes, quando está na igreja, está na presença de alguém, ninguém, isso não vem que a gente, mas quando está na presença de 12 irmãos, eles querem a presença de Deus, ele pode aproveitar, eu tenho que ir para trás, esse ano, uns 2, 3 anos a presença de Maria Bahia, eu posso levantar aí, de madrugadinha, eu vou escuro, eu não sei quantos aqui, quando vamos na praia, posso diverso ao maceio, alguém que gostou, não, diverso ao maceio, eu amo, aí nós soltamos, eu nasci na praia, eu fico lá no cantão, da praia do morro, numa gruta, de eclareando, toco direto com o pastor do greve, e ele dá, é, é bastante, mas isso, de nós dois, nós vamos fazer coisa errada aqui, cara, a gente está usando quase 500 mil homens de casa, beira, bata, uma brota, dez trevas, então, assim, só tem pessoas, irmãos, que levam a vida, porque ele não está na presença dos outros, então, eu comecei a fazer um brórdio, já que eu não posso fazer essa bagunça na casa do meu pai, eu pego, eu tenho um resto de bagunça, eu vou aproveitar aqui, já com toda a igreja, agora ninguém pode me cobrar nada, mas mesmo, então, na igreja, a gente não é seu irmão, você é crente, quer saber uma coisa, então, eu vou mudar o mesmo, lá do que ele não me cobrar nada, lá do que ele não conhece, lá não tem pastor, não tem irmão, eu vou aproveitar, e assim ele fez, com volta e meia, o seu dinheiro acaba, a barriga começa a montar, ele achava que ele agarava o papai, na verdade, amanhã, não estava, tomou um biscoitinho com café, meia, dia, 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 almoço, e o cara disse, olha, eu também não posso te pagar nada, você quiser me dar os meus corpos, né, esteve mais e mais, ele vai tomar esses corpos lá, e lá, o que só vai para você, você, ele come, e quando ele chega lá, junto com aqueles corpos, passando fome, alimentando junto com os corpos, ele começa a lembrar que ele faz um pai dele, ele diz assim, vou voltar para casa, ali na regrede, ele volta para casa, o seu pai o abraça, faz festa, põe o Matéu no dedo, o Santana nos pés, e desvaneceu o meu filho, e faz aquela festa, mata aquele biseu observado, e aproveita bastante, e aquela festa tem alta, aquela alegrinha, você vê que quando eu chego a conversar com o parqueiro, o parqueiro nem está ligando, porque ele está falando, nem de perda, ele está feliz, porque o meu filho estava morto, e reivindicado, uma festa que queria, procurava ver com Deus o mundo, quebrou a cara, arrependeu, e voltou para o seu pai, e disse, olha, na casa do meu pai, agora, eu quero ser tratado até como empregado, não, ele seria tratado como filho, o segundo filho, o mais velho, um menino muito bom, muito obediente, mas ele era um garoto, porque ele também, a gente vai observar no texto, que quando ele chega, ele vê lá, aquele forró, aquela dança, o pessoal pulando lá, o pessoal cai carnava, carne assada, caro, o carro corrido em contato, matou, piseu, o servado mais caro, então, uma carne que ele percebeu, ele tem que pegar esse filho, a samba, gente que está chegando, a carne que está todo lado, a parte dele assim, ele não quis nem chegar, mandou alguém, um espião lá, um empregado lá, sabe aquele irmão seu, não sei, cara, ele está aqui logo, ele paga isso aí, ele vem de carro, ele comprou fazer, não, ele gastou tudo o que ele tinha, o pai, o seu pai está feliz, ele trouxe aqui logo, olha, ele está com saúde, de carro, o que é isso? Ele começou a ficar empurrado, não é? Enquanto o pai, o pai, ele sai da floresta, ele não queria entrar, estava diferente, ele não está feliz, uma festa na casa do pai, olha, então, a floresta, ele está conversando, o pai, ele não fica tratando, o seu irmão estava morbo e reviver, é justo a gente fazer isso aí, mas a floresta, há algum sentimento que estava dentro dele, eu quis um exemplo de irmãos, para o seu amado ouvinte, quais são os sentimentos que estava dentro de você, o seu irmão, o sentimento que ele tinha, que ele tinha vontade, o mesmo desejo que o irmão dele tinha, ele tinha de aproveitar de festas, de aproveitar a vida, mas não, ele preferiu ficar ali, perto, né, cuidando daquelas coisas, com a ideia de ser um religioso, o filho mais novo, dá ideia dos pecadores, que foram, e arrependeram, voltaram, e foi para o mundo, arrependeram seus pecados, voltando para o Senhor, e o filho mais velho, dá ideia dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, que estavam ali, colocavam leis, que nem eles mesmo apeteciam, julgavam os seres desvelhecedores, e não que ficavam felizes, das meretrizes, dos pecadores, que entraram no reino de Deus, Jesus disse que a festa do céu, como pecadores se arrependem, isso trazia uma angústia, trazia revolta, no coração dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, era o mesmo sentimento, que estava no coração, do filho mais velho, com o qual, o pai estava feliz, mas ele não estava feliz, do seu irmão, da sua família, da casa de Deus, da sua família estar feliz, porque o filho havia voltado com a saúde, aquilo que expressa lá, as pessoas que não ficam felizes, de ver os pecadores se arrependendo, isso é até a religião, é por causa dos dias, o mesmo diz que ele vem para os doentes, os sãos, não precisa de ter a força, eu vejo quantas pessoas olham para os assassinos, e dizem que essas pessoas não podem entrar no reino do céu, a pessoa matou fulano, estupou, fulano fez isso, fez aquilo, não, isso não pode acusar, não, se a pessoa matou, não, a ideia se tem que muitas pessoas, as pessoas falam, e depois que ele paga, você devolve para a igreja, ele procura Jesus, tem tudo a ver com essa parábola, o filho do Lod, o importante, o que quero colocar nessa noite aqui, tanto o filho mais velho, quanto o filho mais novo, o filho mais novo, foi aproveitar o mundo, e gastou tudo o que tinha, mas ele arrependeu o que ele contou, e o filho mais velho, é que não expressa arrependimento nele, não há arrependimento do filho mais velho, mas há um pai, que está servoso, brigando nele, explicando para ele, que é a justificativa da gente celebrar, o seu irmão, está no amor, e revirreu, e é justo agora que a gente alegre, que faz uma festa, então para a gente poder entender, esse nivelamento que tem, daqueles que saem do mundo, e daqueles que se tornam religiosos, e nunca valorizam, a presença de Deus, acham que simplesmente, são justificados, porque estão obedecendo, para guardar as regras, porque sabem, mas quando alguém está se agregando na família, ele não está muito feliz com isso, ele tem dificuldade, de alegrar com os que se alegrem, e não de chorar com os que choram, por um outro estar chorando, ele não estava bem aí, por um momento, mas quando o irmão tem que volta, a felicidade na casa, a tristeza no coração dele, que nós possamos amar, na cada dia mais, está olhando para o nosso coração, para dentro de nós mesmos, observando a nossa vida, como está a nossa vida, eu tenho cachado, eu tenho como filho, a minha vida, como filho mais novo, que foi para o mundo, que estava no mundo, que está longe da presença de Deus, com a missão dos mandiais deste mundo, eu preciso de voltar, porque Deus, o meu pai, é o que é maior para mim, ou você se encaixa, com aquele que está dentro, do mundo, e não valoriza, você não conhece o Deus, o pai do meu dinheiro, que você tem, entre os seus olhos, e olha para Deus, e olha para Deus.